O NBB deu aí uma pequena pausa enquanto não começam os playoffs, mas o Franca segue treinando duro e forte, firme e também aproveitando para atualizar a publicidade do time exatamente, isso porque aconteceu hoje o ensaio fotográfico conhecido como Media Day, um dia só para ir treinar bem arrumadinho, fazer poses e claro se divertir bastante com os companheiros de equipe. A sessão de fotos e vídeos foi para as semifinais aí da Champions League das Américas, o Final Four acontece neste final de semana no Pedro Cão. A equipe da capital do basquete segue treinando firme para a semifinal da Liga das Américas, sexta o touro em cara, então o 15 da Argentina no ginásio Pedro Cão, o nosso templo do basquete, às 8h30 da noite vai ser um jogaço, antes, às 5h30 da tarde, também no Pedro Cão, Flamengo e Minas disputam a outra semifinal. Os vencedores se enfrentam no sabadão, na grande final da competição e quem perder briga aí pelo terceiro lugar. Os ingressos são vendidos por dia, ou seja, quem comprar pode assistir as duas partidas que acontecem na sequência. Os preços variam entre R$ 90 e R$ 180, mas o combo para os dois dias sai mais barato, entre R$ 120 e R$ 240. As vendas são feitas pelo site Quero Dois Ingressos, tá certo? E claro, o técnico do Franca Basquete, o Elinho Garcia, mandou um vídeo aqui para o Esporte Recorder, falou sobre esse desafio da semifinal da Champions League e também sobre a quebra do recorde de invencibilidade na temporada. O touro está a 44 jogos sem perder. Fala aí, Elinho. Bom, realmente a gente fica muito feliz com esse recorde histórico de 44 vitórias em 44 jogos, turno e retorno do NBB invictos, passando de forma invicta, dois títulos entre esses jogos, mas a gente sempre busca o crescimento, a melhora e agora a gente está totalmente focado para que a gente possa fazer uma grande Champions League, que a gente possa buscar a vitória na sexta-feira para passar para a grande final no sábado, jogando em casa um campeonato de muita repercussão a nível mundial até. Então, que a gente possa contar com o apoio da nossa torcida vai ser fundamental também, nos empurrando, nos incentivando do começo ao fim da partida. A gente tem todo o direito de comemorarmos o recorde histórico, o recorde do NBB, de turno e retorno sem perder, dois títulos entre eles, como eu disse, mas a gente também tem o dever de estar muito focados, concentrados e, claro, trabalhando bastante para que a gente possa conquistar a próxima vitória em busca de mais um título da Champions League dessa vez. Que venha o título e que venha o adversário, porque o Franca Basquete está preparadíssimo, vai passar como rolo compressor aí, tá certo?